Pode haver mansidão e misericórdia maior? No cibo do Calvário é meio-dia. Jesus acaba de ser cravado na cruz. As mãos e os pés estão presos por pregos no madeiro. Está reduzido à impotência absoluta. Com os braços abertos desta maneira, nenhum movimento lhe é permitido, nenhuma defesa lhe é mais possível. Está exposto a qualquer violência, a qualquer oltragem e abuso. Nem as moscas podem mais afastar. O povo permaneceu a olhar. Os chefes, porém, zombavam e diziam. A outro salvou que se salve a si mesmo, se é Cristo de Deus o Eleito. Os soldados também faziam pouco dele. Aproximando-se, traziam-lhe vinagre e diziam. Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Um dos malfeitores, suspenso da cruz, insultava-o dizendo. Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós . . Uma grande treva desce sobre a terra até às três horas da tarde. Jesus dá um grande grito. Pai, nas tuas mãos entrega o meu Espírito . Dizendo isso, expira. Sem defesas, sem proteção, sem amparo, Jesus morre. Entrega-se à morte, sem reservas, sem condições, sem pedir nada ao Pai, só confiando a Ele o seu Espírito. . Passou uma hora ou duas, o pôr do sol está a aproximar-se. Chega uma ordem aos soldados, e eles partem as pernas aos dois ladrões, para que morram depressa e possam assim ser tirados da cruz. Mas Jesus já está morto. Um soldado observa-o atentamente, não há dúvida, está morto. Apesar disso, porém, pega numa lança, Traspassa-lhe um lado, abrindo-lhe o coração. Uma fenda mortal a um homem já é morto. Última outragem a quem não tem defesa. Como se fosse morto duas vezes. Mas dessa ferida, extrema ofensa da violência humana, brotam sangue e água, símbolos do dom da salvação. Jesus crucificado é a manifestação mais extrema da entrega de Si. Entrega aos sofrimentos, entrega à morte, entrega sobretudo aos homens, entrega a Si, sem alguma condição, aos homens e aos seus irmãos. Jesus crucificado é a prova última de quanto paciente seja Ele em frente dos pecadores. Que medo devem ter de um homem com os braços abertos, as mãos e os pés cravados na cruz. Os sumos sacerdotes fazem troça. Os soldados dividem as vestes. Os ladrões insultam-nos. Por fim, o último soldado, nem de morte, lhe tem respeito. Abre-lhe, abre-lhe com só golpe o coração. Verdadeiramente tudo está consumado. Mas nada acontece àqueles que o ofendem. Nenhuma ameaça, nenhum castigo, nenhuma repreensão. Só um sinal lhes é dado. Imediatamente saíam sangue e água. . O sangue do Cordeiro, onde selavam as vestes dos pecadores, a água símbolo do Espírito Santo, que doa a plenitude da vida . . Assim responde o Coração de Cristo. Até o fim do mundo continuará a prontar sangue e água, à espera que se cumpra a última profecia. Olharão para aquele que trespassaram . . E todo aquele que olhar para ele, não perecerá, mas terá a vida eterna . . Pode haver mansidão e misericórdia maior . Irmãos e irmãs, . Para todos desejamos uma santa e profunda compreensão da paixão e morte de Jesus, na sexta-feira santa. Amém. . Padre Aldo Marchesini, Deoniano, missionário e médico em Moçambique. . A bênção de Deus misericordioso e compassivo, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós com a Sua misericórdia infinita e permaneça para sempre. E digamos, ó sangue e água que brotrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. . Diário Santa Faustina 187 . 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